Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game E aqui estamos novamente com a nossa linda e maravilhosa jornada em Monster Hunter Porte de 3RD No controle da nossa linda cheirosa Tifa e simbora de KeyQuest, tá? A KeyQuest sim, tá? É dois Great Jag, mas eu vou logo fazer o como completo, tá? Quebrando o Jagzinho completinho aí, tá? Tá quebrando os dois, a KeyQuest é essa aqui, mas antes de fazer a KeyQuest eu vou tá quebrando ele sozinho aqui Na Quest que ele tá sozinho aqui, tá? Que ele vai tá junto com o Halo Drop, pentei o saco aí, beleza? Quebrar essa aqui primeiro, antes de... só pra dar aquele aquecimento pra KeyQuest Eu estou aqui, tá galera, com a armadura da Aloy, tá galera? E me entupir de skill com o Critical Y mais 3 Tive sorte de pegar um Talisman que tem a... É... que vem com acho que o Trap Master completa, tá? Acho que o completo ainda vem com alguns... com... não lembro... é quatro pontos de... É... Diviniblaze, né? Vem com os pontinhos de Diviniblaze, então nossa, meu Já deu de deixar esse set aqui bem gostosinho Estou aqui com a Carbalite... é... Suor aqui, tá galera? Com duzentos e quilos de ataque e sharpness azulzinho aí Pra nós ser felizes aí, velho E esse Great Back vai chorar, esse Great Jack vai chorar, meu Vai tomar tanta marretada na fuça, velho Beleza, já cai bem aí, já cai bem aqui Melhor Que já vai tá bem ali no cantinho Pegar antes de ele... ir lá pro Royal Drop O Royal Drop já começa ali naquela área 5, como você já sabe, então Já vou logo aqui que eu já sei com o Great Jack que vai tá bem aqui Aqui mesmo já acabo com a vida dele Olha, como eu falei Já começa bem aqui Pera aí, meu filho, já vou começar a te macetar Ai, filho de égua Beleza Vira, vira Vira Eita Firiamente calculado, velho Já era a fuça, velho Vai, pode vir Botar um presente pra ti aqui Ai Trap master não foi o suficiente Vem cá, meu filho Vem, vem, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Quem vier aqui no meio do espadão vai dar uma espadada Já vamos começar a sentar a fuça dele aqui, velho Já vamos começar aqui Não vai aguentar muito não, velho GS muito forte E eu tô muito apelão Ah, errei, velho Errei, doido Isso não é legal não Ah, bicho Para quieto aí, vai Só pra eu acertar um char diesel em tu É que eu trouxe os gatinhos, velho Como eu falei, cara GS Pra tu jogar bem de GS, meu Tem que deixar os gatos longe Olha o tanto de charge que eu perdi Já era pra ele estar morto Tanto desse charge que eu perdi Tanto do charge que eu perdi aqui, velho Dá uma bradinha, vem Vira, vira, vira Ah, bicho Para de pular Vamos meter de trefe aqui Cansou, cansou, cansou Cansou? Parei ele no meio, velho Vai na fuça Vai, mais um, mais um na fuça Ah, gatinho Rinatinha Rinatinha, minha filha Rinatinha, minha filha Olha o que tu fez Já vai pra vala Beleza Vai aguentar muito não Já guia Por favor, já guia Aguenta aí, já guia Sei que é teu marido aqui Mas não precisa ser tão raivosa assim, não Calmou 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 Tá morrendo já Tá morrendo Quando ele fica agressivo assim, velho É porque a chinela tá chamando É, velho Aí é tenso, aí é tenso, velho Sabia que eu devia ter deixado o gato Ah, tô cheio de trepe aqui Não tô usando, peraí Depois eu uso Depois eu uso Não vai nem carecer de trepe Acho que já tá morrendo mesmo O gatinho deixou stunado Boa, Rinatinha, boa Porque as armas que eles estão Tão arma de impacto, tá Por isso que deu essa stunadinha aí Já era Morreu lindamente aí, galera Então já volto aí, galera Com a próxima quest E tranquilo, galera Simbora fazer a nossa K-Quest aí, tá, galera Quest de número nove aí Tá, galera Dois Great Jaguizão Pra nós descer o cacete Estou aqui, tá, galera Com a Iron Devon Com 225 de ataque Marreta linda e charosa Ela é equivalente, tá, galera A Joganaut Lá no Fidonaut Naquele Joganaut Aquela linda Rame que você podia pegar Lá no início do G-Rank Com 1400 de dano Então essa aqui é praticamente A cópia dela, cara Seria E somando, né Se eu for somar no fundo Seria 1400 de dano aqui dela Basicamente quase isso Então simbora Aqui toma com o jacete de cara Com um Geralmente tu já cai de cara Com um, é Já cai de cara Com outro Aqui eu já vou Já vou macetar, velho Já vou macetar Sem medo de ser feliz Já Já Nossa, já quebrei Já Já era focinha Nossa Coisa linda Ai Nossa, velho Escapei fedendo Vamos lá Botar os high protein Já comecei Não é, velho A High Rank aqui Já tem que começar Na brabeza Se os bichos já são bravos Nós temos que ser mais bravos ainda Se o bicho é escroto Nós é mais nojento Que ser outro Simbora Botar o bicho aqui Aê Nossa, ele foi pra lá, velho Simbora Ninguém Me atrapalhe Ninguém A outra Já chegou aqui Já tá Já tá com Dungbomitu Calma teu coração Ah, bicho do cão Tá com Dungbomitu Se fez uma égua Senão vai atrapalhar Minhas marretadas lindas Nossa, usar Dungbom nesses frescos É chato Esse aqui já tá indo pra vala Não tem muita coisa Que fazer não Com esse aqui Vai Não chama Não chama Não chama Infeliz Já tô mandando Não chamar Vai Nossa, tu tá apanhando, hein, filho Faz alguma coisa aí Pelo amor de Deus Faz alguma coisa aí Tu não é de ai rei Meu filho Tu não é de ai rei Meu filho Tadinho, velho Tadinho Tadinho Já era, velho Eu devia ter marcado outro Eu nem vi pra onde ele veio Pra onde ele foi, quer dizer Acho que ele deve ter saído pra fora ali Então Mas não tem muito mistério, não Meu, tranquilo, velho Essa marreta aqui é muito barra Essa marreta Meu, faça essa marreta Eu já ensinei vocês fazerem O vídeo tá na descrição aí, tá, galera Pra quem queira saber como fazer ela É bem tranquilo É bem forte Uma marreta é bem forte já Já no início do high rank, meu Ajuda a pôr demais aqui, meu Então deixa eu já Botar uma trepezinha linda e cheirosa aqui E correr pro abate Vamos lá, meu filho Ele deve tá aqui Ou não Agora pra onde essa miséria foi, velho Tem que ir atrás desse jumento, velho Vamos ver se ele veio pra cá Não veio Vou atrás do bicho e já volto Achei, velho O bicho me deu um chá de sumiço, velho Me deu um chá de sumiço Que eu tive que catar o bicho mapa todinho Vai ficar mangando? Vai ficar mangando? Vai ficar mangando? Ou não? Beleza Vamos lá, vamos lá Dar aquela stunadinha básica Dar aquele stunzinho básico Vamos lá botar aqui o eye protein Só quero eye protein Beleza, vamos lá pra fuça Já vou botar o outro pra acabar logo, meu Tanto tempo que eu demorei pra achar esse filho do mego Nem sei nem quanto tempo tá de quarto esse cacete Vou botar aqui Tamo Sai daqui Sai daqui Filho de ego Vem pra cá, vem, meu filho Deixa disso, vai Ô Renatinho Renatinho, vai Resolve aí Beleza Bora Carregar no talo Na fuça Ah, pegou Pegou na perninha ainda Pegou nas perninhas ainda Na fuça de novo Camou, camou, camou O negócio desse rabo dele é chato Esse rabo dele atrapalhar seu charge é chato Vai, meu filho, vem Grite pra tua mãe Já era Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tranquilidade Agora eu não lembro onde ele dorme Acho que ele dorme aqui na área Na área mesmo de onde eu saí Eu não tô lembrado onde ele dorme aqui, velho Não tô lembrado mesmo Acho que é aqui Acho que é aqui Se não é Não é Então vou atrás do bicho Achei, infeliz Rapaz Tanto tempo que eu demorei pra procurar o bicho O bicho já acordou Tô dizendo Mas não tem problema não Tem problema não Tem problema não A marreta já terminou o serviço, velho Não deve ter recuperado nada de vida então, meu Esse tempo que demorou aqui é fácil, meu Dois coletes de águia, eles não mudam nada Bem tranquilo mesmo, velho Não dá trabalho nenhum esses bichinhos aqui, meu Só ir nas trapzinhas Botar as trapzinhas Nem usei nada, velho Só usei as trapzinhas mesmo Nem usei flash direito, meu Esse cara é a marreta aqui também Essa marreta aqui é boa pra caramba, velho Essa bicha aqui Arregaça Então já volto aí com o reward E tranquilo, tranquilo Questzinha completa É chover que veio pra nós aqui de bom Daí teve muita coisa Como eu não capturei Como eu já falaste Capturar é sempre o melhor Simboni Screamy Ademais Clãozinho E um rei, dois reiazinhos Tranquilidade geral E bolo Simbora E tranquilo, meu povo lindo Meu povo cheiroso Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam De deixar aquele gostei maroto Pra ajudar na divulgação E é claro, não é inscrito no canal Se inscreva no canal E assista o sininho de notificações Para receber nossos vídeos Um abraço Até a próxima E valeu E valeu E valeu